E aí, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sexta hora de live para você curtir aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também me segue aí no Instagram, que tá passando aí na tela, Juninho Divulgações Oficial e Juninho Ponce 21. Segue lá e vamos conferir as lives de hoje. Sem mais enrolação, vamos para as lives. Às 19h tem Noitada com o DJ Márcio Fernandes aqui no YouTube às 19h. E você não vai perder, vamos para a próxima live de hoje. Em seguida, no mesmo horário, às 19h, a live com Gilvane Cidreira. Você não vai perder às 19h. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. No mesmo horário, às 19h, a live com o DJ G-Sample. Aqui no YouTube, a live do DJ. Confere lá a live. Confira aí o link na descrição. Logo em seguida, às 20h, a live com a Adriana. Perdão, Adriana Chance aqui no YouTube. A live só fanando. E vamos para a próxima. Também teremos em seguida a live com o Novena de São José, com a participação de Batista Lima, que dará início às 21h também aqui no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje. Em seguida, às 20h30, no Instagram. A live da Tereza Cristina. A live bate-papo Tereza Cristina no Instagram. E você também não vai perder. Então, essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí? Você acha que faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de comentar aí e deixar o seu like, que é para fortalecer o nosso canal. Comenta aí se inscreva-se e também ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. E aí? E aí?